Eu recebi a mensagem e falando que eu tinha ganhado uns postos de 6 milhões e 556 reais e 56 centavos. Só que eu não queria contar sempre pra ninguém, porque até então eu não sabia se era verdade. Hoje eu vim contar a história do José, conhecido por Elton John na sua cidade é. Lá em Matinpó, interior de Minas Gerais, ele fingiu que ganhou 6 milhões de reais. Uma mensagem no celular do Elton John chegou, lhe parabenizando, parabéns você ganhou. Naquela mensagem fake, ele acreditou, a notícia rapidamente pela cidade espalhou. Todo mundo comentando, ele ganhou na mega senha, até fingiu comprar carro, casas e fazenda. Contratou alguns amigos pra fazer sua segurança, por onde ele passava, metia arma ao banco. Nove funcionários, ele contratou, tudo só na lábia, pra eles nunca pagou. Pela cidade rodava com um monte de segurança, estilo magnata, pagando de bacana. Mas não tinha um salário, o Elton John foi explicando. Vou pagar todos vocês assim que eu receber do banco. Os amigos na conversa, dele acreditando. Até dinheiro pra Elton John, eles estavam emprestando. Pro repórter na entrevista, um chegou até falar. A gente tava pagando pra poder trabalhar. A mentira por muito tempo, não deu pra esconder. Elton John deu um sumiço pra pensar no que fazer. Os amigos furiosos vendo que se deram mal. Veio a decepção, eles caíram na real. Só perderam o tempo, o Elton John não tava rico. Tava pior que eles, o Elton John tava, era liso. Veio até casa de polícia e ele foi investigado. E descobriram que aquele jogo tinha sido acumulado. Ele tava com vergonha, por isso não tinha falado. Pela sua inocência na mensagem acreditar. Se arrependeu pela mentira e voltou pra realidade. Mas já pensou se algum dia ele ganha de verdade. Daria roteiro pro filme e a história é Dalton John. Não dá pra gente negar que na labial o homem é bom. Falou que ganhou no dia 28 de novembro. Aí nós começamos a pesquisar no sistema. E descobrimos que nessa citada data, o prêmio da Mega Sena, ele acumulou.